Música 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 Alimami Wolodê, Nibi Konyou Malan Jedi Cize Wolodê, Jami Cize Fantasize Wolodê, Nibi Barigada Jami Cize Chuju Wolodê, Nibi Konyou Malan, Jami Kadija Du Wolodê, Madu Wolodê Jami Cize Fantasize Wolodê, Nibi Konyouorde Base-Evada, Nibi Konyou Jami Cize Jami Cize Mada Moutourê, Aramata, Sissi Médito Mani Namaligi, Jagiteko Jaloni, Jagite Sidibanganisangare Fátima tá sangaré, madame o Ture, madame o Habib Madame o Hasha, jami o faça file Lali Aba, jami o faça file Baile Kulubali, madame o Maliki Mama, madame o Madru, jami o faça Begiyuba, nené bari Madame o Madru, jami o faça file Adu, jami o faça file Daraman, nindi, daddy Ima mousso faça file Tina joli, mamou soye, jami le Jami, sisi, ini ala, daddy Fatih, sagotoro, ma Fatih, chili Fatih, jami o faça file Dogotoro, mamadusako, ima faça file Adu, mousso faça file Mousso, pa mim, pa na chema Kato, ala, ko, jami, sisi Ayatonga, nyumange la luele Nyumange, padu kadimi Jami, sisi, ini nyumange la Kupala, tubu blanga, londayla Nuyo, daela Nuyo, tubu blanga, londayla Nuyo, tubu blanga, londayla Nuyo, tubu blanga, londayla Na, keri sonyo, pulu blanga, londayla Imi, sisi, ini ala, kanu, kirama Mgudu kama, asha wukili Ode, ndayla Não é tão grilhada, já me sizeram lá, cabinezão do Google Lola Niaque, junha baie, niaque, junha baie Si la minha mamãe lhe irota, si la minha dorme, lhe ira da fa Lhe ira da fa Já me sizeram lá, se la minha irmã, a minha grossa, retorna uéla Muzo pra mim pra nace, largato ao lago, já me sizeram Muzo pra mim pra nace, largato ao lago, já me sizeram